Sem instalar analisador de energia, sem pisar na instalação do cliente, vamos analisar aqui o que dá para melhorar. Laudo de ICMS aqui, olha, laudo de ICMS, de oportunidades. É uma indústria, mas quanto ele está pagando aqui, olha, de ICMS? 15.017, 15.000 vezes. Eu vou ser pessimista aqui, não vou trabalhar na realidade, pessimista. Então vamos supor que essa indústria, desses 15.090%, seja da área produtiva relacionada à parte da industrialização do seu produto. R$13.500,00 de crédito de ICMS por mês, se esse cliente atender os outros parâmetros. Multiplica isso daqui, olha, R$13.500,00 por ano. R$162.000,00. Então esse é o poder das consultorias. R$13.000,00 de crédito de ICMS por mês, se esse cliente atender os outros parâmetros. R$13.000,00 de crédito de ICMS por mês, se esse cliente atender os outros parâmetros.